Tamo de volta, o canal clandestino tinha né? Acabei de colocar aqui a bagulheira, acho que deu uma... A crema? A crema? É biondo. Vamos voltar aqui agora ali pra comer nesse restaurante aí, ó. Cidadezinha de Bala. Olha o nome do lugar aqui, Bala. Quase três da tarde. Vamos seguir viagem. Viu um peixe bom pra caramba? Cibaz. Peixe, vinhozinho branco. Só o olho. Pança cheia agora, nós podemos... Roletar, né? Uhul! Trocar a bateria da câmera, agora tá... 100%. É... História agora... Aqueles restaurantes em médio-alto, que é caro e a porção não é grande né, mas tava boa, não sou muito fã de restaurantes ingleses aqui não, mas isso aqui tava bom, tava ruim não. Tava bom, tava bom. Opa, peguei mal a curva, ó, cê tá doido, aí é foda, eu vou pro lado de lá, ó aí. A gente fica a frear, quase que eu vou direto pro lado de lá, ó. Opa, peguei mal a curva aqui. E aí é latada, velho, quase não. Tchau. 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 Só porque ele me viu, ele abriu, né? Só porque ele me viu, ele abriu Nega É um colega aí, tá puxando madeira aí na frente É um colega, né? É um colega É um colega, né? Então, vamos lá. Vamos lá. Muita curva, não dá pra passar, né? Vamos lá. Começando essas motinhas aí, ó. Pelo menos esse lado de cá tá tendo bastante agora. Lá de lá, aqui ó, abriu, ó. Abriu, vambora. Vamos lá. Passou a polícia. Passou a polícia. Vamos lá. 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 Que show, essa daqui é top demais. Top demais. Curti. Ano que vem, pelo menos uns dois, três dias aqui no Galo de novo. Tchau. Ano que vem, pelo menos uns dois. Ano que vem, pelo menos uns dois. Não sei se tem que virar para a esquerda ou para a direita aqui agora. Ah? Não sei se tem que virar para a esquerda ou para a esquerda? Não sei se tem que virar para a esquerda ou para a esquerda. Não sei se tem que virar para a esquerda ou para a esquerda ou para a esquerda ou para a esquerda? Não sei se tem que virar para a esquerda ou para a esquerda ou para a esquerda.